Nesse vídeo, pessoal, nós vamos estar falando sobre alguns airdrops aqui, novos airdrops e também atualizações. Se você curte conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like que ajuda bastante aqui o nosso trabalho. E se você quiser participar também da nossa comunidade, a galera tá lá, né, compartilhando links também de indicação. Isso também ajuda bastante você se manter numa tabela de classificação. Você pode fazer parte também e pegar airdrops como esse que vão surgindo também. Beleza? Vou deixar todos os links na descrição. Pessoal, ative o sininho, se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos aqui pra cima. Vamos começar aqui falando sobre DOG, né? DOG é essa moeda querida, né, que está sendo muito comentada. E você tendo DOG na sua carteira, possa ser que você consiga pegar uma boa assimetria, né, e uma boa projeção de crescimento, porque DOG está inserido num padrão muito novo. Eu vou estar mostrando isso aqui pra vocês. Aqui eu pude marcar até mesmo a análise aqui, gráfica aqui, sobre esse token, que começou com 300 milhões de capitalização de mercado e agora está quase chegando a 1 bi. Então, isso aqui está ganhando bastante tração, está ganhando bastante adoção. Marketing gratuito, né, o tempo todo que a gente consegue ver também no X, né, no Twitter. E isso também é interessante, né? Eu daria a win em DOG em todo o ecossistema de runes? Não. Você pode fazer aquela diversificação. Você pode estar separando parte do seu capital para estar especulando nesse ecossistema muito novo. O padrão runes, ele começou no bloco 840 mil do Bitcoin, né, vamos dizer ali, mais ou menos, no halve do Bitcoin. Então, como esse padrão é muito novo e a gente está vendo grandes movimentos também, a gente consegue perceber que muitos desenvolvedores, né, tanto da Solana, do Ethereum, e de muitos outros protocolos de contratos inteligentes, né, já estão construindo em cima desse padrão. Então, no decorrer do tempo, a gente pode ver todos esses protocolos inseridos em runes, né, se valorizando aí no longo de um tempo. E uma delas aqui, uma das memes, né, mais fortes, é a DOG, né? E a DOG pode te dar uma boa assimetria, claro, sabendo entrar no momento certo, sair no momento certo. E eu estou muito bullish também nesse toque aqui e também em outros também. Porque se você vier aqui no GeniDate, né, você vê aqui que o mercado de runes é um padrão novo, né, como eu falei para vocês. Tem a capitalização de mercado aqui total de tudo aquilo que está inserido, né, até mesmo colecionáveis, né, uma quantidade aqui de 578 mil holders apenas. E é um padrão que está sendo construído muitas outras coisas. E aqui você consegue ver tanto colecionáveis e aqui você consegue ver também os toques que são lançados diariamente, né? E aqui, em primeiro lugar, a gente vê a DOG, a LOBO também, LOBO The Wolf Pup, né, que faz parte também dessa engrenagem aí, desse ecossistema aí do Leônidas. A gente vê a R-SEC também, que é um protocolo também de metadados, certo? E também tem grandes promessas sobre esse protocolo. Aqui você vê muitos ativos aqui que você pode estar especulando. Então, clicando aqui na DOG GO TO THE MOON, você vê que ela está com a capitalização de mercado de quase 1 bi. E isso é quase a metade do mercado total de runes, beleza? Então, olhando para o logo prazo, isso aqui pode te dar, né, uma escala aí de ganhos aí muito grande, beleza, pessoal? Voltando aqui, eu fiz essa marcação gráfica aqui, aonde fez um formato, né, de xícara aqui. A gente sabe que quando acontece esse padrão, né, o preço ele estica, né, ele tende a esticar. Aqui nós conseguimos ver também que formou aqui um fundo duplo, né, isso é mais uma confirmação também. E conseguimos atravessar essa região aqui, que é uma forte região aqui de acumulação. Se você puxar em tempos gráficos menores, você consegue ver. E aqui torna-se uma forte região aqui de resistência, que agora virou suporte agora nesse atual momento. Aqui, mais ou menos, desde esse ponto aqui até aqui, nessa outra acumulação, aqui formou meio que uma bandeira, né, uma bandeira de alta. Então, temos essa região aqui. Agora, nós estamos aqui, aqui, como passou dessa região, aqui se torna um forte suporte também, uma região forte aí de compra, aonde os compradores aqui nessa região vão defender essa região aqui. E logo aqui eu marquei essa nova projeção aqui, aonde Dog pode alcançar, que é na casa do 0.01 centavo, né, um centavo aqui, né, a próxima projeção. Por quê? Se você pegar essa pernada desde daqui, dessa acumulação até aqui em cima, e você replicar essa pernada aqui, nós alcançamos aqui, ó. Então, você pode pegar essa pernada aqui, você pode duplicar, e aqui você consegue ver, mais ou menos, aonde ela pode chegar. Então, aqui, na minha visão, é a nova máxima aonde Dog pode alcançar. Então, vamos ficar de olho nisso aqui também, se a gente descer aqui em tempos gráficos menores também. Então, aqui em tempos gráficos menores, a gente vê que ela tá performando em cima dessa trama aqui, que é um ponto bastante positivo. E a gente consegue ver aqui também uma divergência aqui de correção. Mas, claro, pra ela corrigir, ela tem que ultrapassar dessa região aqui. Então, é pra gente ficar de olho, né, estou muito bullish também. E também temos outra moedinha querida também, que, né, tá com a capitalização de mercado muito mais baixa. E é um token, e é uma moeda também, dessa mesma engrenagem, que pode pegar tração aí também no longo prazo, né. Então, aqui nós vemos que está marcando aqui 66 milhões de capitalização de mercado. Então, isso aqui pode dar também pra gente uma grande assimetria aí no longo prazo. Então, pessoal, é isso. Vamos ficar de olho em runes, tá bom? Porque, como eu falei anteriormente, é um mercado muito novo, né. Um mercado ingrionário, que começou recentemente, há pouco tempo. E você pode pegar os ativos, os melhores ativos aqui, que fazem, né, que você acredita que fazem sentido pra você. Beleza? E são muitos aqui, você pode estar analisando isso também. Agora, vamos falar de airdrop, né, tem alguns airdrops aqui que eu quero trazer algumas atualizações também. E falar de novos airdrops aqui que você pode estar performando, beleza? Temos a Rivals, né, que eu trouxe vídeo aqui, fiz vídeo anterior e você pode estar revendo pra, possivelmente, pegar, né, algum, alguma recompensa aqui nesse protocolo. Então, aqui é bem simples. Pra você que não assistiu o vídeo anterior, você pode estar assistindo pra ver como funciona toda essa dinâmica. Então, aqui você vai acumulando pontos de forma gratuita, através do aplicativo deles e também através das mídias sociais. Deixa eu conectar aqui. Aqui, também, você pode ir pegando fragmentos, né, e todos esses fragmentos vai te dar um desconto aonde você pode, possivelmente, estar ganhando o passaporte PES desse protocolo aqui. Então, vamos aguardar aqui que eu vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece. Mas tem o vídeo aqui no canal. Aqui, pessoal, aqui você consegue somar todos esses pontos aqui de maneira bem simples, né, como eu falei nos vídeos anteriores. Aqui você consegue pegar os fragmentos, mas como está mostrando aqui pra nós, eles estão em processo de atualização, né, update aqui em breve. Então, quando você criar a sua conta aqui, eu vou deixar o link na descrição, o que você tem pra fazer aqui, você pode fazer a tarefa aqui de mídia social, logo aqui embaixo. Beleza? Feito isso, né, nos vídeos anteriores também eu mostrei como se faz isso. Você pode estar baixando o aplicativo aqui, um aplicativo que é muito leve também, por sinal. E você pode estar minerando esses pontos aqui de forma automaticamente. É pra deixar o computador ligado? Sim, pessoal. Computador ligado é que vai usando o seu poder computacional pra estar gerando esses pontos aqui. É, tranquilo? Então, é só você vir aqui, apertar aqui. Então, aqui vai ter todos os sistemas operacionais, como Linux, Mac e também para Windows. Então, quando você fazer aqui o seu download, né, vai mostrar assim pra vocês. Certo? Então, aqui você consegue colar o endereço da sua carteira aqui, apertar aqui em Save. Você consegue colocar aqui o espaço disponível que você quer que eles usem aqui, né, o espaço aqui de SSD ou até mesmo em HD. Então, isso fica ao seu critério. Você pode colocar aqui. E aqui, como podemos ver, ele usa bem pouco aqui da sua memória aí do seu PC. Então, você pode estar revendo isso, né? Então, eu recomendo que vocês assistam aí os vídeos anteriores. Beleza? Um outro protocolo que eu quero mostrar pra você é esse protocolo aqui da Uxlink. Né? É um protocolo bastante interessante que eu já compartilhei lá no nosso grupo Free, né, há algum tempo. Então, aqui tem cinco passos aqui logo de início. E aqui você já consegue ganhar alguns tokens, você consegue ganhar alguns NFTs, né? Aqui você tem que alimentar a rede aqui com uma fração aqui de Ethereum na rede Arbitrum, certo? E aqui você consegue ver sua conta em perfil aqui. Quando você clicar no link que eu vou deixar aí embaixo, tem cinco passos aqui, ó, que você precisa completar caso você queira fazer esse AirDrop. Então, é colocar o seu e-mail, conectar o seu X, né, o seu Twitter, o canal, o seu perfil do Telegram. Aqui você, aqui automaticamente abre uma carteira do próprio ecossistema. Aqui a sua carteira é VM e aqui você consegue, né, mintar aqui um nome. Feito isso, você consegue concluir todos esses cinco passos aqui. Uma outra coisa que vai estar a sua carteira, se você quiser, né, explorar melhor, você precisa depositar um pouco de Ethereum aqui na rede Arbitrum. Então, é bem simples, é só apertar aqui em depósito, você vai pegar aqui o seu endereço e vai estar mandando o saldo aqui para dentro. E de tempo em tempo, com as tarefas que você vai performando aqui, você consegue ganhar, né, o token aqui do próprio ecossistema dele. Então, tem muitas coisas aqui que você pode estar explorando, ó, diversas campanhas, né, que você pode ganhar muitas recompensas. E aqui também tem, né, os emblemas que você pode estar ganhando de outros protocolos também, ao fazer a interação com esses protocolos também. Esse protocolo aqui também, pessoal, ele é um protocolo gigantesco, né. Então, a gente consegue ver aqui que eles têm 1 milhão e 200 mil seguidores aqui na página deles. Então, todas as atualizações vão saindo aqui. Eu recomendo que vocês passem por aqui também para entender melhor e pegar todas as atualizações que vão saindo. Isso é interessante também. E uma outra coisa também é explorar. Vou deixar também o link, né, aí para vocês desse protocolo, que eu achei na minha visão também um protocolo bastante interessante, beleza? Então, é isso. Um outro protocolo que eu quero mostrar para vocês é esse protocolo aqui também, que é bem simples também de estar interagindo com ele. Protocolo que não tem muitas informações, mas eles colocaram no Twitter que quem entrar logo no início vai estar ganhando recompensas suculentas. E você pode estar explorando isso também. Vou deixar o link aí também na descrição para vocês. Então, deixa eu conectar aqui a carteira para mostrar basicamente como é que será essa dinâmica para você estar participando desse protocolo aqui. Então, entrando nessa parte aqui, conectou a carteira. Você precisa fazer essas tarefas aqui. Você pode indicar seu link também de indicação. E aqui você consegue pegar esses badges aqui, né, esses emblemas distintivos, né. E você consegue ver também na OpenSeer depois de mintado. Mas aqui você precisa ter uma quantidade de Ethereum na rede Optimist. E onde você consegue fazer esse envio? Você pode usar a Auto Finance também. Então, aqui entrando na Auto Finance, você conecta a sua carteira. É uma plataforma também de ponte, aonde vai dar também airdrop. Então, quanto mais você utilizar e fazer ponte aqui, você está elegível para estar participando desse airdrop. Então, isso vai de acordo com a quantidade de pontos que você vai estar ganhando nessa plataforma. Beleza? Então, vamos clicar aqui. Então, aqui você consegue. Se você tem Ethereum em qualquer rede, você pode estar trocando para a rede Optimist. E assim você vai ganhando pontos também. Vou deixar também o link na descrição. Simples aqui. Você mandou Optimist e frações aí para a sua carteira. Você consegue mintar esses dois NFT. E você já consegue visualizar também no OpenSeer. Aqui, nessa parte aqui, é NFT de comunidade. Após você chegar a 20 amigos, convidados, você consegue estar mintando esse também. E eu recomendo vocês seguirem eles também no AXE para você saber mais informações. Um outro protocolo, pessoal, que eu quero mostrar para vocês é esse da Moon Gate aqui. É um protocolo bastante interessante. Você acumula pontos também. Então, eu vou deixar o link na descrição. Após você clicar nesse link, você vai conectar a sua carteira. Vai fazer as conexões do AXE e tudo mais. E aqui nós temos essa Quest aqui. Onde você pode estar somando esses pontos. Certo? É um protocolo interessante. Você consegue visualizar aqui também e pegar mais informações. É um protocolo que está no setor de NFT e Web3 também. Eles levantaram 2 milhões aqui. Quase 3 milhões aqui de dólares nessa rodada aqui semente. Através dessas companhias aqui. E você pode estar revendo isso. Seguindo eles também nas mídias sociais para pegar todas as atualizações também. E isso é também muito importante. Então, aqui na plataforma deles tem algumas tarefas que você pode fazer aqui diária para estar completando aqui. Então, é bem simples. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Então, aqui nós temos a parte de descoberta, onde você pode estar explorando. Temos a parte de Quest, Passe, Benefícios e aqui o sistema também de criação. Beleza? Você pode estar explorando isso também. Vou deixar o link aí também na descrição para vocês. Temos esse outro protocolo aqui também, que é a CROSS. É um protocolo muito novo. Você conecta, faz a conexão da sua carteira. É uma carteira sempre nova, tá bom? E é um protocolo que está na sua lista de permissões, né? Logo no início. Você consegue conectar a sua carteira e fazer todas essas tarefas aqui. Vai com calma, porque senão você pode levar também um ban no Twitter, beleza? Então, façam essas tarefas aqui gradualmente. Aqui tem o white paper deles e vocês podem estar seguindo eles também no Exo. Vamos dar uma clicada aqui. Que está a conta deles. Eles contam aqui com 43 mil membros aqui. E você pode estar pegando todas as atualizações que vão saindo. Top, pessoal. Vamos falar desse protocolo aqui também da Artelar, que a gente trouxe aqui também no canal. Você pode estar assistindo esse vídeo. E aqui nesse vídeo a gente consegue somar esses pontos aqui através dessas stones aqui. Então, aqui é bem simples. É só conectar a sua carteira. Para quem não assistiu esse AirDrop, tem um vídeo aí no canal. Vou deixar passando aí também em algum lugar. E é um protocolo também interessante. Eles estão com parceria também com a OKEx. Onde você pode ganhar aqui 15% de bônus ao conectar a plataforma da OKEx. Então, esse protocolo aqui também é interessante. Saiu a atualização dele, onde eu pude compartilhar lá na nossa comunidade. Então, a atualização você vê aqui. Que é essa daqui. E essa daqui de baixo também, que é bem simples. Aqui você minta aqui um NFT. E aqui você consegue adicionar uma liquidez. E também usar o aplicativo deles de Land e Borrow. Beleza? Está ocorrendo alguns bugs, né? Claro. Mas você pode estar revendo isso para estar somando mais pontos aqui. Então, como você pode ver, todas essas missões aqui já foram concluídas. Nos vídeos anteriores eu falei como você iria estar performando esse AirDrop. E restando aqui 11 dias para terminar. Então, aqui é bem simples. Eu não vou clicar aqui agora, porque está dando bug aqui para mim. Mas, clicando ali, você tem essa missão aqui, que é de seguir eles aqui no Twitter. E logo aqui temos esse Mint de NFT, que está dando um bugzinho. Abriu até para mim em algum momento, mas eu estou tendo dificuldade através desse bug, né? Podem ver, não abriu para mim aqui agora. Mas é bem simples. Aqui é mintar o NFT. Depois você vai voltar aqui e vai apertar aqui em Verify. Depois você volta aqui novamente, vem nessa plataforma aqui. Aqui você ganha 80 Stones. Vamos clicar aqui. Vai seguir aqui no Twitter. Vai fazer essa missão aqui, que também é bem simples. É só ler aqui o que está escrito. E temos essa última aqui, ó. Abriu aqui. Você vai conectar sua carteira. Aqui em True, aqui. O que você vai fazer? Vai colocar aqui uma quantidade. Vai apertar em Approve, né? Para aprovar e depois você vem aqui em Land e Borrow aqui para estar fazendo uma aplicação também nesse sistema. Então está dando alguns bugs aqui para mim, né? Tente aí. Coloque aí na descrição se você conseguiu ou não, beleza? A gente está formando também outros tipos de airdrop, mas eu vou estar trazendo aqui gradualmente, beleza? Que eu não quero estender muito aqui esse conteúdo. Temos também esse airdrop aqui que está acontecendo. É um airdrop também muito grande, né? Da Mint. E aqui você consegue, né? Vou ver se eu consigo fazer a conexão aqui para vocês verem. Então aqui, pessoal, bem simples. Você vai conectar a sua carteira aqui. Conectando, você vê a parte de desenvolvimento, bridging. Aqui é onde você faz um Mint, né? De tempo em tempo aparece um baú aqui. E você pode estar fazendo esse Mint. Aqui você precisa alimentar esse protocolo aqui com uma quantidade aí de etéreo, né? Então vou mostrar para vocês como é que vocês mandam etéreo aqui para estar fazendo a transação de vocês. Então você precisa acumular ME. Esse ME aqui, ele vai te dar combustível aqui para estar regando. Essa muda aqui e essa muda aqui, ela vai virar uma árvore, né? Então você pega esses pontos aqui e quando esse contador aqui ele terminar. E aqui vai somando os seus pontos. Aqui você vê que tem o check-in diário. Nessa parte aqui é o ZNFT que você tem em stake. Aqui você consegue pegar o seu link de indicação quando você atingir essa marca aqui. E aqui temos as tarefas também de mídia social, beleza? Mas você precisa ter o Mint do ID aqui também, beleza? Aqui tem a roleta onde você faz missões diárias também, né? Onde você faz uma publicação no X, pega o link, cola aqui. E aqui você tem o direito de estar rodando essa roleta aqui para estar pegando ME, para estar regando a sua árvore. De boa. Então como é que você alimenta aqui, pessoal? É só vir aqui na Auto Finance. Vindo aqui na Auto Finance você precisa ter uma quantidade de Ethereum na carteira, uma quantidade mínima. E aqui você consegue puxar a rede desse protocolo, que é essa rede aqui, a Mint. E aí você consegue estar mandando uma quantidade. Lembrando que a Auto também está na sua fase também de acumulação de pontos para airdrop. E você pode estar mandando uma fração de 0.0001.2. Certo? E você pode estar mandando essa quantidade para estar alimentando a rede para você assim estar farmando esse airdrop aqui também. Beleza? Se você for puxar aqui também no X deles aqui, é um protocolo que está com grande parceria também. Cadê aqui? Mint. E você pode puxar aqui todas as informações desse airdrop aqui, atualizações que vão saindo, parcerias e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, bastante interessante. Eles estão também com uma campanha aqui na Gauks, onde você clima aqui esses OTs aqui. Beleza? Eu já tenho três. Então, é bem fácil aqui de estar concluindo também. Certo? Você pode estar lendo aqui sobre essa campanha, performar essas tarefas aqui para estar mintando aqui. Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês também. Você pode também indicar para outras pessoas. Um outro protocolo é esse aqui, pessoal, que é o Hamster Combate. Desculpa os latidos, cachorro, que eu estou fazendo pelo celular, então não tem como equilibrar isso. Mas bem rapidão aqui. É um protocolo igual a Notcoin, tá bom? Isso aqui é um dos maiores protocolos, porque eles têm uma rede super hypada. Uma rede que tem milhares e milhares de seguidores. E você pode estar fazendo esse airdrop aqui também. Que é bem simples, vou deixar o link na descrição. Você vai entrar no bot aqui, vai entrar em Play. E aqui você consegue fazer o processo de tap, 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 tap. Que é trocar na tela para você estar acumulando pontos aqui. E esses pontos aqui vão ser transformados no próprio token. Assim possível quando eles estiverem lançando. Então você vai ter que apertar aqui, todos os dias. Ficar apertando, apertando, apertando. Aqui tem outras tarefas também. Aqui tem informações sobre o airdrop. Aqui é o sistema de ganhos que você pode entrar aqui diariamente para estar coletando. Você pode cumprir todas essas tarefas aqui de mídia social. Você está ganhando esses pontos aqui também. Aqui tem tarefas de indicação também para amigos. Você pode estar ganhando. Então aqui vai estar o link de vocês. E na parte de Mine, você gasta as suas moedas. Mas você vai acumular no longo prazo. Porque cada eventozinho desse que vai acontecendo. Por exemplo, aqui eu gasto 15 mil moedas para ter mais 3k de profit. Está vendo? Então esse profit aqui, ele vai ser adicionado aqui em cima por hora. Então por hora você acumule o teu profit. Porque a cada hora você vai estar ganhando isso de forma automática. Então você pode contratar todos esses eventos aqui. E claro, você tendo um pouco de tokens aqui em cima para estar aumentando aí a sua margem de ganhos de moeda. Beleza? Então é bem simples. É só apertar aqui. Eu já uso o meu autoclique. Onde eu deixo aqui para mim. E fico fazendo isso aqui de forma mais rápida. E você pode bolar as suas melhores estratégias para estar acumulando pontos aqui. Beleza? Protocolo Initia. Que a gente está farmando aqui. Você pode também acompanhar. Eu fiz o vídeo anterior. E aqui também é bem simples. Tem bastante coisa também para fazer. Mas eu fiz o vídeo aí também para vocês. Está demorando a carregar aqui, né? Então é um protocolo que envolve outros aplicativos também. E você pode estar farmando esse Redrop. Aqui abriu uma nova missão. Onde você pode estar mandando o Init, né? O token para cada projeto desse. E assim você vai estar ganhando XP. Beleza? Pode conectar aqui também. Assista o vídeo anterior que você vai entender como que vai funcionar esse Redrop aqui também. Beleza, pessoal? Então esses foram os protocolos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou já vai deixando aquele like. Se inscreva no canal. Tem a nossa comunidade também gratuita. Onde você pode pegar todos aqueles protocolos que a gente está farmando também. E ficar de olho também no mercado. Qualquer atualização que tiver eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. E até um próximo vídeo. Valeu!